Como a Deboca Como a Deboca Boca como o que ele foi Boca como o que ele foi Meu Pai Coloca essa manha aqui na moçada E a boca como o que ele foi A boca como o que ele foi A boca como o que ele foi O que ele foi A boca como 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 o que ele foi A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto